Oi gente, boa noite, tudo bem? Fiquei o dia inteiro sem conseguir aparecer aqui pra vocês. Hoje é aniversário da Evelyn e a gente fez um almoço aqui pra ela. Veio uma amiguinha dela pra cá, veio o Gabriel também, meu irmão Júnior também veio aqui pra passar o dia com ela. Então, tivemos um dia bem legal, bem agradável, eu com a boca suja de refrigerante. E eu gravei pra vocês o vlog, vou liberar amanhã, o vlog aqui do nosso dia, do almoço aqui em comemoração aniversária da Evelyn e a gente não fez nada demais. Fizemos só um almoço mesmo, hoje o tempo tá bem melhor que ontem, choveu na parte da manhã, mas agora na parte da tarde não choveu, graças a Deus. Tá dizendo que amanhã é melhor o tempo, então amanhã a gente volta aí com a obra, vamos mexer amanhã no quarto, vou gravar amanhã também pra vocês. Então, passando aqui pra dar uma satisfação pra vocês, porque eu fiquei aqui o dia inteiro sem aparecer, porque eu fiquei dando aqui atenção pro Júnior, né, dando atenção aqui pra eles, fazendo também aqui as coisas na cozinha. Por isso que eu não apareci por aqui, mas tá tudo bem por aqui, a gente tá bem feliz. Hoje a Evelyn completou 16 anos, passou tão rápido, né gente? Esses dias atrás a Evelyn fez 15 e hoje já fazendo 16, passou muito rápido esse ano e só da gente tá aqui com saúde, com a nossa família, já é motivo de alegria. Mesmo sem ter feito festa, sem ter feito nada assim muito especial, só fizemos o almoço mesmo, mas o mais importante é ela tá com saúde, tá bem. Isso é o mais importante pra gente, tá aqui um dia com a família, não tem preço. Já tinha bastante tempo que o Júnior não vinha pra cá, ele veio, passou o dia que acabou de ir embora, foi embora agorinha. Chamamos meu sogro também, mas ele não veio, mas foi um dia bem legal. Chamamos meu sogro também.